O jogo também foi positivo, com exceção do resultado. O Cruzeiro jogou bem, o Vasco chutou duas bolas no nosso gol, uma que foi o gol de cabeça e depois a bola que o Romero tirou em cima da linha, que foi no contra-ataque. E nós, com todo esse volume, criamos oportunidades claras para poder empatar e até, quem sabe, virar. Mas tem dias que a bola não quer entrar, o adversário tem méritos de se defender com bastante gente dentro da área, como foi o caso do segundo tempo, não foi até uma maneira de se defender eficiente, porque nós criamos as oportunidades, mas a bola sempre tinha algum pé que batia, eles se redobraram e conseguiram segurar o resultado de 1x0 do primeiro tempo. Não era o que gostaríamos de fazer para terminar o ano na nossa casa, estamos aí com 70%, 72% de aproveitamento em casa, como mandante, e queríamos encerrar e trabalhamos o jogo inteiro para encerrar. O que nos faltou naquele momento, um pouco mais de área, característica de jogador para cabecear, porque você vai ter que levantar a bola na área, você vai ter que cruzar a bola na área, porque o Vasco deu o espaço para nós chegarmos até ali. Então, faltou o que teria que faltar mesmo com a ausência de três jogadores da posição, como é o nosso caso, para essa reta final de Campeonato Brasileiro, quatro até, se contar os sobres. Então, foi isso que faltou. Então, foi isso que faltou.